Diretamente de Codó Não, de Codó Eu tinha que errar uma vez, né? Era sacanagem, vamos lá agora, valendo Diretamente de Axixá Diretamente de Axixá, no Maranhão Eu tive a honra de receber Aldemir Lopes E ele veio fazer o nosso curso, senhores Socorrista militar, técnico de filmagem O cara é o Pikachu Fly das Galáxias Massagista, socorrista e meu amigo do peito Selva! 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 Selva!